Diretamente do cartão postal de Riga, aqui na Letônia, que o nosso passeio começa. Gente, ó, e esse foi o quarto então que a gente pegou aqui em Riga, na Letônia. Aí ali, ó, tem uma mesinha com a bandejinha, a famosa kettle. Aqui tem uma cadeira moderna, cama de casal, aí ali tem umas luminárias. Achei bem moderno o quarto, considerando que esse aqui é um hotel bem antigo. Aí duas janelas ali que dá pra rua, uma TV, aquecimento ali. Pra cá tem um cabideiro, como vocês podem ver, o cofre, uma tábua de passagem, um ferro. Aí aqui tem o banheiro, deixa eu acender a luz. Toalhinhas limpinhas e sequinhas pra gente. Aqui toalhinha de piso. Aí pra cá tem uma pia, um vaso, como de comum. Aqui tem um espelho. E aqui está o chuveirão, como de costume. E aqui tem um quadro bem bonito. Aqui tem um quadro, gente. E um secador, que com certeza eu vou usar. E só pra vocês entenderem um pouquinho sobre esse prédio onde a gente está, que é cartão postal aqui da cidade. Ele foi construído em 1334 pra ser um armazém. E aqui também era o local onde os comerciantes se encontravam e faziam suas celebrações. Ele foi o maior edifício público aqui na cidade de Riga. E a partir do século XV, ele foi de fato utilizado como sede para a irmandade chamada Blackhead. Que eram os principais comerciantes aqui da cidade. O edifício que hoje é cartão postal aqui da cidade de Riga se tornou um museu atualmente. E você pode visitar. Aqui dentro você encontra objetos e artefatos que fazem parte da história do local. E claro, gente, que eu não posso deixar de comentar com vocês sobre a localização desse prédio. Ele está situado na principal praça central aqui na Cidade Velha. E dizem que nessa praça também é o local onde foi erguida a primeira árvore de Natal decorada aqui na Europa. Então isso aconteceu por volta de 1510. Gente, e assim como Praga, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo. Essa cidade aqui de Riga, vocês têm que passear com a cabeça levantada. Para vocês irem apreciando os prédios. Por quê? Porque aqui ela foi considerada pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade. Por conta da quantidade de prédios. Ela tem mais de 800 prédios que são preservados. Gente, e quando eu falo para vocês levantarem a cabeça, aqui assim como em Praga, é para vocês apreciarem esses prédios. Aqui é a cidade. Ela está listada como patrimônio histórico da humanidade por conta desses prédios. Eles têm os maiores números de prédios nesse estilo art nouveau que fala. Olha o vento, gente. Aqui na cidade de Riga. Então por isso que inclusive ela é bem famosa. Por conta desse estilo arquitetônico. Gente, a gente está dando umas voltas aqui na cidade. E vocês vão perceber quando vocês estiverem aqui que tem muitos galos por toda a cidade. Tipo assim, em cima do topo das casas. E o surgimento do galo como símbolo aqui da cidade de Riga aconteceu para comemorar o jubileu de 800 anos da fundação aqui da cidade. Segundo algumas lendas e crônicas, diziam que os campanários aqui antigamente tinham muitos galos no topo do catavento. Então eles pegaram o galo como objeto e transformaram o símbolo da cidade de Riga. Tchau, tchau, tchau. Como vocês sabem, eu amo fazer passeio de barco. Então a gente encontrou uma aqui. Vou deixar o link na descrição para vocês, tá? E pessoalmente eu amei o passeio. É linda a paisagem ao redor. Bom dia, gente. Já tomamos café. Agora a gente vai turistar. Hoje é o nosso último dia aqui em Riga. E a gente vai ficar até umas... Por volta de até umas duas da tarde, viu? Até umas duas da tarde. Então a gente tem umas quatro horas para aproveitar. E em quatro horas, acredite, dá para fazer muita coisa. Então a gente vai turistar aqui em uma outra parte da cidade. Vou mostrar para vocês. Gente, a gente acabou aqui de chegar perto do Mercadão e está tendo uma feira de rua bem legal. Aqui, gente, assim como também na Lituânia e na Estônia, né? Que a gente passou. Aqui também é um ótimo lugar para comprar âmbar, que inclusive eu estou com o meu aqui. E esse brinquinho aqui eu comprei também, paguei baratinho. Quatro euricos é baratinho, tá gente? Isso, quatro euricos é baratinho. Então esse aqui também é um dos países, né? Aqui da região dos Bálticos, que você consegue comprar o âmbar, que é muito legal. Eu pessoalmente adoro, inclusive eu uso há anos. E essa feirinha aqui, ó, é muito legal. Parece bastante as feirinhas do Brasil. A gente vai daqui a pouquinho entrar no Mercadão. E inclusive, gente, esse Mercadão aqui tem um tour gastronômico. Que a gente não vai fazer, porque a gente, como eu falei para vocês, a gente acabou de tomar café. Mas é bem legal. Para quem vem assim e tem, né, essa vontade de fazer um tour gastronômico, aqui é um excelente lugar, tá? Gente, deixa eu aproveitar e falar para vocês sobre o idioma, né? Não dá para entender absolutamente nada, porque quem não sabe, né? Esse país faz fronteira com a Rússia e eles falam russo também. Então a gente não consegue entender absolutamente nada. Mas se você falar russo, você não vai ter problema aqui, tá? No meu caso eu não falo russo, eu sou inglês por enquanto e português, né? Que é minha língua materna. E alguns países que a gente passou, como por exemplo a Estônia. A Estônia também faz fronteira com a Rússia. Lá eles também falam russo, né? É um dos idiomas. E aí, inclusive, gente, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado, que faz parte dessa viagem, né? Que a gente fez aqui nos países bálticos. Então a gente visitou a Estônia, a Lituânia e agora estamos aqui na Letônia. Então vou deixar linkado todos eles aqui embaixo para vocês. E lá dentro, na verdade, não pode filmar. Eu fiz algumas imagens, né? Mas não poderia. Mas eu fiz pouquíssimas imagens lá dentro para vocês. Mas vale super a pena, tá, gente? Visitar esse mercadão quando estiver aqui. Muito legal. Gente, e a feira é enorme aqui fora, sério. Meu, eu lembro muito as feiras do Brasil. O Will falou, Ju, estão me sentindo no Brasil. E a Peba? Não, não. Eu me lembro da Cobal. Porque eu morava lá perto da Cobal, então eu ia na Cobal. Lá em Moji, gente. Quem não conhece Moji não vai saber do que eu estou falando. Mas, gente, a feira é muito legal aqui, sério. Tem um monte de cacareco. Eu adorava ir para a feira no fim de semana. Ai, muito legal. Deve ter uma saudadezinha. Gente, ó. E subimos aqui nesse prédio, né? Que é o prédio da Academia de Ciência aqui de Riga. E daqui a gente consegue ter uma vista panorâmica da cidade. E o dia está lindo, como vocês estão vendo. Ó, bem aqui. Acho que vocês não vão conseguir ver por causa da iluminação. Mas bem aqui, ó. Fica o Mercadão Central, que a gente estava agora. E aí, bem legal, gente. Muito legal. E aí, bem legal. Gente, ó. A gente está bem aqui na frente da estátua, né? Que representa o Monumento da Liberdade aqui na Letônia. E, gente, bem por sorte a gente pegou a troca de guarda. E eu acho bem legal a troca de guarda. A gente tem bem bonitinho, os soldadinhos. Bem daqui onde a gente estava, né? Que tem o Monumento da Liberdade. Tem deste lado o parque. Que é um parque público. Inclusive, foi daqui que a gente saiu ontem para o passeio de barco. Que foi super bonitinho. A gente também fez alguns outros passeios de barco em algumas outras cidades. Eu adoro fazer passeios de barco. E eu sempre recomendo. Porque a gente consegue ter uma vista diferente, né? Da cidade. E a gente fez, inclusive, o barquinho está ali, ó. Está estacionando. Vou mostrar para vocês. Eu achei bem agradável. E o clima está muito bom aqui. Então, vale super a pena também fazer esse passeio de barco. Quem gosta, né? A gente pagou 15 euros no passeio de barco. E ficou mais ou menos uma hora passeando, né? Pelo rio aqui, ó. Olha o barquinho aqui. Ele está estacionando. E, gente, esse parque é muito bonito. Como eu falei para vocês, né? Tipo, o tempo está ajudando muito. Então, olha como está verdinho. E eu estou camuflada. A galera fica tudo olhando. Porque a minha câmera chama um pouquinho de atenção. Por causa do Bat Cat. Que é o microfone que está em cima. E a galera fica olhando. Gente, o parque está muito lindo. Sério. Aqui, ó. Vou mostrar depois para vocês. Aqui, ó. Está cheio de florzinhas. Florzinha bonitinha. Vou mostrar para vocês. Gente, esse país aqui, ele está meio que trendezinha, sabe? Por conta que, assim, nos outros países, tipo Itália, França, países mais famosos aqui da Europa, são mais caros para viajar. E esse aqui e os outros três países que a gente passou, né? Os outros dois, desculpa. Esse aqui é o terceiro. Que a gente passou. São mais baratos. Então, tipo assim, por exemplo, o nosso hotel, o vento está me atrapalhando, gente. O nosso hotel, por exemplo, estava cheio de gente. Porque como o tempo está melhorando, a gente sempre gosta de fazer essas viagens, é tipo nesse período. Que também cai, calha, né? Com o meu aniversário e o aniversário do Will. Então, é quando o tempo começa a melhorar. Então, tipo, o finalzinho do inverno e o comecinho do verão. Porque verão é autoestação aqui na Europa. Então, tudo fica mais caro. Tudo fica mais cheio de gente. Então, a gente quase nunca viaja. Pode ver aqui no canal que quase nunca tem viagem de verão. Porque realmente a gente gosta de fazer viagens mais econômicas, né? Então, a gente aproveita esses períodos, né? Que ainda é baixa temporada, para fazer essas viagens mais longas, né? Tipo, batidão de países. Então, é isso, tá? Fica a dica que o país aqui, ele não é tão caro para viajar, né? Estando aqui na Europa. E esse período, como não é autoestação, tá perfeito. Gente, a gente acabou de chegar aqui num bairro que é... A maioria dos prédios é no estilo Art Nouveau. Que é o estilo que a cidade faz parte, né? Da lista de patrimônio histórico da humanidade. E o que que é esse lugar, né? É um bairro onde a maioria dos prédios, né? Tipo, 90% dos prédios estão aqui no estilo Art Nouveau, né? No estilo arquitetônico. E é inclusive por conta desse quarteiro, né? Dessa região aqui, desses prédios, que essa cidade, ela está, né? Na lista de patrimônio histórico da humanidade, da Unesco, tá? Gente, só para vocês terem uma noção. São mais de 800 prédios aqui nesse quarteirão, né? Muito legal. E tem bastante turista aqui na rua também, né? Porque, né, faz sentido. As pessoas têm que vir visitar. Até porque, por isso que a cidade é famosa. Gente, realmente, muito bonito aqui o quarteirão, né? O quarter. Vale super a pena visitar. E o Will, nosso arquiteto de plantão, fala para o povo. Realmente, os prédios estão muito bem preservados, assim. Cada elemento, cada detalhe foi mantido de acordo com a concepção original. E mesmo os prédios sendo dentro do mesmo estilo arquitetônico, eles nunca foram derrubados. Cada edifício possui uma característica única, assim. E como eles criaram através do estilo arquitetônico Art Nouveau, mas eles têm uma característica própria, que é outro nome que eu nunca tinha ouvido falar, que é de uma linha mais germânica, Os edifícios possuem elementos, assim, arquitetônicos muito bem definidos. E cada um deles com uma característica diferente, assim. Então, é bem legal. É diferente do restante da cidade, que segue um padrão mais renascentista, onde todos os edifícios possuem a mesma característica, quando a gente para para observá-las, né? Só muda só a proporção. Ah, não sei. Nesse caso aqui, que é o Art Nouveau, é incrível, porque cada prédio possui um elemento diferente, assim. Ficou muito bonito. Muito legal. E os prédios estão incríveis. Vamos dar um rolê lá para o outro lado, né? Como eu mostrei para vocês, na volta, uma hora depois, praticamente, está tendo outra troca de guarda. Então, assim, ó, já sabe, a cada uma hora tem a troca de guarda aqui, tá? Para vocês não perderem quando vocês vierem aqui. Assim como em Galway, essa cidade aqui também já foi capital cultural da Europa. Se não me engano, essa foi em 2013, ou foi 2009. Vou verificar e coloco aqui para vocês, porque outra cidade que a gente foi também, entre essas três que a gente passou, também foi capital cultural da Europa, né? Então, é muito legal. A gente acabou, inclusive, de ver uma artista de rua, e aqui tem muitas artistas de rua, tá? E é muito legal ver isso. Outra coisa muito interessante que a gente reparou. As três cidades, tanto lá na Lituânia, quanto na Estônia, quanto aqui, a gente percebeu que elas estão passando por vários processos de revitalização, revitalização e novas construções, sabe? Acho que elas estão expandindo. Então, é muito legal, porque você vê que, tipo assim, eles preservam a história deles, mas eles não deixam de evoluir, né? Tanto que a primeira cidade que a gente passou aqui embaixo, né, foi a Estônia. e ela é um centro tecnológico, né, como eu falei pra vocês no vídeo, que, inclusive, se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Gente, acabamos de sair de uma, tipo uma doceria misturada com cafeteria. É, a gente, infelizmente, não vai ter tempo de tomar um cafezinho lá, que eu adoraria, e eu super recomendo pra quem tiver mais tempo, tá? Na verdade, a gente tá indo almoçar, porque eu tô com fome. E, gente, a cafeteria é muito legal. Tipo, a proposta, sabe, da cafeteria é muito legal. É, tudo, é tipo assim, Black Magic, né, que é magia negra, né? Mas lá dentro, elas fazem várias coisas, assim, legais, sabe, pra entreter o visitante. Além de você comer, lógico, né, e beber um cafezinho bem gostoso lá, tem vários tipos de chocolates, a gente comprou até alguns pra gente comer, experimentar. Elas fazem vários truquezinhos, sabe, tipo, tem uma estante lá, que é tipo uma estante de livros, e a menina sai de dentro da estante, sabe, porque é um outro cômodo. Então é muito legal, gente, eu super recomendo, tá? Nossa última passadinha aqui no cartão postal da cidade. E é daqui, inclusive, que agora eu vou fechar esse vídeo e vou encerrar essa viagem. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho, né, sobre a Letônia comigo. Então se você gostou, não esquece de deixar um like, que me ajuda bastante aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!